Você trocou minha bola para uma bola murcha? E aí gatos voadores, a luva que ganhou lá nas votações que a gente fez lá no Instagram e lá no Facebook Foi a NGA Morales para fazer o teste, ainda tem uma Legacy para fazer E hoje eu vou usar a Morales, vamos ver como é que ela se comporta Ela tem um corte negativo, whole finger, depois eu explico um pouquinho mais sobre esse tipo de corte aqui Nos cinco dedos, com proteções, eu coloquei proteções somente nesses dois dedos aqui por causa do meu dedo também E vamos lá, sobre a chuteira, também fiz uma votação lá, qual chuteira usar para combinar com ela E eu vou usar uma Magista que vocês vão ver no vídeo, valeu? Então deseja aí boa sorte, porque a gente vai jogar contra uma equipe boa que está em segundo lugar E mesmo se a gente ganhar deles, a gente não vai passar, não vamos ficar em segundo E a gente já está jogando para manter a terceira posição pelo menos Eles são muito bons também, pode ser que a gente perca, mas pode ser que a gente ganhe Se a gente jogar como a semana passada, a gente ganha Então, vamos esperar um bom jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Galera, acabamos o jogo, ficamos em terceiro lugar no campeonato, saímos do campeonato já, vai ter agora semifinal e final, quem ganhar hoje né, a gente perdeu, ficamos no 8x5, mas o árbitro muito ruim, muito ruim, no final disse pra ele, até outra equipe que tava jogando, que foi jogar agora, o pessoal que tava na reserva já tava fazendo pouco dele, já tava brincando né, gritando com o árbitro e, árbitro tu é capaz, tu é capaz, árbitro muito ruim, tirou um dos nossos jogadores no segundo tempo e aí acabou o jogo pra gente, a gente tava até jogando bem, só a bola que tava ruim, eu tinha trazido uma bola boa, bem calibrada e tal, e o pessoal acha que as bolas são muito duras, aí botaram a bola ruim, a bola murcha, não é que a bola seja ruim, a bola tava murcha, então a bola murcha não tinha estabilidade, então cada chute forte a bola fazia uma curva, então teve alguns gols que eu tomei por conta disso, o outro goleiro provavelmente, mas o outro goleiro nem pulava nas bolas, não era tão bom e se a gente aproveitasse mais um pouco disso, talvez a gente ganhasse, mas no momento em que o árbitro deu o cartão vermelho pra um dos nossos jogadores, por um lance que não foi falta, todo mundo viu, até quem tava fora disse que não era falta, ele acabou expulsando um dos nossos jogadores, e nesse momento aí a gente ficou com um a menos e eu mesmo fiquei sem vontade de jogar, passou a vontade, o árbitro não tava colaborando, porque assim, o cara, como árbitro, era bem disciplinado, a bola saia na linha de fundo e a maneira como ela apitava eu olhava pra ele pensando que era falta, da maneira firme como ela apitava, eu gosto desse tipo de disciplina, mas quando a disciplina é correta, o cara tava tomando decisões incorretas e quando era pra tomar decisões não tomava, um pênalti que a gente sofreu não foi pênalti, ele disse que bateu na mão do meu zagueiro, mas não bateu na mão de ninguém, bolas que batiam na mão de gente, tanto da nossa equipe quanto da outra equipe, ele não marcava falta, então o árbitro estragou o nosso jogo e a partir do momento que ele expulsou o nosso jogador, pronto, todo mundo ficou sem vontade de jogar, ele expulsou o nosso técnico, que é dono da equipe também, que reclamou com ele, ele expulsou também o nosso técnico que tava fora, então perdemos dois jogadores mesmo que ele tava fora, mas pronto, a gente poderia ter ganho o jogo se não fosse o árbitro, vocês sabem que eu não costumo reclamar do árbitro, pelo contrário, eu costumo dizer a vocês pra respeitar o árbitro, que é o árbitro que tem a decisão, mas esse aí no final do jogo eu disse pra ele, árbitro eu jogo por todo lado e você é o pior, eu disse pra ele assim, e ele só sorriu, e ele vai ver como é que é, inclusive pro dono dessa liga aqui, como eu jogo sempre com ele, ele me conhece de vários lugares e eu vou dizer pra ele que na próxima vez que eu for jogar contra ele eu não jogo, e vou incentivar o meu time também a fazer uma rebelião contra esse árbitro, porque árbitro assim não ajuda, então é isso, gatos voadores, eu vou pra casa, já são 10h30 da noite, vou pra casa descansar, esperando que a estrada esteja desbloqueada, porque houve um acidentezinho lá hoje, e é isso, vou pra casa editar o vídeo e tentar colocar isso ainda hoje, valeu? Tchau, tchau aí, obrigado por terem assistido, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, valeu? Tchau!